Olga, é verdade que todo russo sabe jogar xadrez, mas é claro, eu jogo xadrez minha mãe, todos os meus amigos, as ruas na Rússia cheias de mesas pra jogar xadrez. Igual como capoeiro no Brasil, né, todo mundo sabe capoeirar. Eu fui pra feira de manhã, todos os vendedores estão capoeirando, tava saindo do prédio, meu porteiro tá capoeirando, os bebês nascem capoeirando, né, o quê? Olga, que debocha é esse? Em nosso plano, você deveria explicar para as pessoas como as coisas na Rússia funcionam, não é verdade? É, deveria, sim, eu sei. Aqui eu já tô cinco anos morando no Brasil, e aqui é assim, um brasileiro perde amigo, mas não perde a piada. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha que estuda português. E sim, já já vou comemorar como eu estou cinco anos morando no Brasil, e nesses cinco anos eu já ouvi tanta coisa sobre a minha própria país, sobre a Rússia. Nem eu poderia criar ou imaginar. De fato, é, a Rússia e o Brasil, dois países são... Dois países? Dois países. Cinco anos, já dá pra aprender, né? É. Dois países muito distantes, e quando você é muito longe, você não vê, não sabe, não encontra, você já... A mente começa a criar as coisas, que se chamam estereótipos. E alguns dias atrás, pedi pra vocês me mandar os maiores estereótipos sobre a Rússia que existe no Brasil. E eu, como uma Rússia legitima, vou responder agora esses estereótipos. Eu já estou amando de coração esse vídeo, porque ele vai nos aproximar de verdade, vocês vão descobrir tanta coisa, gente. E vai se chocar várias vezes. Vamos só dar uma olhada, se você já se inscreveu no canal, lá embaixo tem um botão inscreva-se. Aperta ela, hoje no YouTube isso é absolutamente de graça. E bora começar o vídeo. Mais uma pequena coisa, vou abrir pra vocês os bastidores do produção desse vídeo. Eu recebi tantos estereótipos que eu precisava um tempo para processar tudo isso. No total tinha mais do que 3 mil comentários. Porra, tudo isso? Acho que vocês podem imaginar que vários desses estereótipos não era muito prazeroso ler pra mim como pra uma Rússia. Porque eu sou somente um ser humano, eu não sou robô. Mas de qualquer jeito eu entendo que tem poucas fontes de informação sobre a Rússia aqui no Brasil. E eu queria fazer esse vídeo, para nos aproximar ainda mais. Mas eu estava entendendo que seria muito bom pra fazer esse vídeo, porque se eu não vou fazer, quem vai explicar tudo isso? Como as pessoas vão saber como que as coisas não é verdade? E isso estava me dando muita motivação para não se aproximar ainda mais. Para mim, como para uma Rússia, é difícil acreditar que esse estereótipo existe no Brasil, mas ele existe. O maior estereótipo que eu ouço é que a Rússia é comunista. É, em pleno em 2023, eu estou respondendo a pergunta sobre comunismo na Rússia. Vamos resolver isso uma vez para sempre. O comunismo é um regime no país União Soviética. S.S.S.R. Em português vocês chamam U.R.R.S. U.R.S. União Soviética acabou em ano 1991, 32 anos atrás. É muito tempo. União Soviética se quebrou, apareceu um país, outra, Rússia. E a Rússia é completamente capitalista. Com todas as marcas do mundo, acesso fácil para os produtos, um monte dos negócios, um monte das startups. Com uma econômica muito aberta, você pode comprar coisas de qualquer ponto do mundo. E o comunismo é alguma coisa que ficou no passado, no outro país, que se chama União Soviética. Tipo, igual no Brasil, vocês tinham ditadura militar e ela acabou um pouco antes, tipo 86, se eu não me engano. Mais ou menos 5, 6 anos diferente quando caiu a União Soviética. Então o Brasil não é uma ditadura. Isso foi no passado. Igual a Rússia. Não tem comunismo. Ele foi no passado. Eu até recebi esse comentário. E eu juro, eu demorei para responder. Até me confundi. Que bom que agora todo mundo vai saber como que estão as coisas agora. Bora para algum outro lugar aqui, Solzato, botando. Solzato, botando meus olhos. Meus olhos. Mulheres russas são lindas, homens russos não. Primeiramente, um disclaimer gigante. Antes de falar da lindeza das mulheres. A questão de uma mulher bonita é muito peculiar. O que é bonito num país não é bonito na outra. Toda essa generalização e padrão de beleza das mulheres eu não apoio, eu não gosto e não tem nada de bom nisso. Então nesse assunto é difícil generalizar alguma coisa. Mas esse estereótipo existe e seria injusto ignorar. E vocês mandaram 300 mensagens sobre isso. É verdade, sim. No mundo todo existe esse estereótipo. Na Europa muito comum. É verdade isso ou mentira? De novo, cada um pode decidir para si. Na Europa Central e Europa Ocidental até existe um conceito de esposa russa. Um fato interessante. Desde a queda da União Soviética começaram a aparecer várias agências para conseguir uma esposa russa. Tipo uma agência na Rússia, onde qualquer mulher russa poderia chegar para a agência e trazer sua informação sobre si, sua foto, tudo. E de fora, basicamente dos países da Europa, os homens estavam fazendo a mesma coisa. A agência estava recebendo os contatos deles. E um estava olhando para o outro e escolhendo. Esse fenômeno existia e ainda existe. Mas agora é diferente porque aplicativos tomaram esse lugar. Então essa fama não é exclusiva do Brasil. Dá para ouvir isso nos vários outros países. Mas o que mais eu achei engraçado nesse estereótipo? Isso seria impossível. Tipo, tá bom, por exemplo, sua mãe é linda, mas você não. Como se fosse se todas as mulheres tiveram cabelos castanhos e todos os homens loiros? É impossível. Os gêneros se misturam, né? Você pega alguma coisa de mãe, alguma coisa de pai e... Como funciona esse estereótipo? Eu até fiquei confusa, bora para o próximo. Como já está falando das mulheres, vamos rapidinho mais uma coisa que eu achei muito interessante. Um estereótipo que eu aprendi que a figura da mãe é muito exaltada em certas regiões. Quem manda é a mulher. Esse estereótipo foi reforçado a ler o livro A Mãe, do Maxim Gorky. Isso é verdade. Porque imagina, você tem um monte de guerras frequentemente. Quem participa nessas guerras é só os homens. E no final, quem cuida da família, quem está com as crianças, quem está trabalhando, quem trazendo dinheiro para a família, cozinhando, fazendo tudo, é a mulher. E isso aconteceu nas várias gerações na Rússia. Então a posição da mulher na Rússia é bem diferente das várias situações das mulheres nos outros países. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quem levantou o país das ruínas eram as mulheres russas, basicamente. Então é verdade isso. Nas várias famílias, nas várias regiões, a figura da mulher, ela era a principal como líder da família. Agora vai! A gente está chegando para um assunto. Mas qual assunto nesse vídeo hoje não é? Eu achava que na Rússia só tinha climas abaixo de 10 graus. É verdade? Não. Aula de geografia! A Rússia é muito grande. Isso é a Rússia. E isso é a Rússia. E isso também. E isso também é a Rússia. E isso também tem na Rússia. E assim também que ele não pode ser na Rússia. Tudo isso é a Rússia. Abre o Google Maps, só basta olhar no mapa. A Rússia tem fronteiras com um monte de países, países muito quentes. Então, essa territória da Rússia perto dos países também deve ser quente, né? Lógico. Mas no mesmo tempo, ela está grande e indo até o final, até o Polo Norte. Então, existem regiões, aqueles com temperaturas mínimas extremas, como no Yakutsk, região mais frio, onde tem menos 50, menos 60. Mas tem que entender que ela mora, tipo, 2% da população. E no mesmo tempo, no Sul, existem as praias, regiões com um clima subtropical, aliás. Tem palmeiras. Por que quando eu falei agora palmeiras, na minha cabeça chegou alguma coisa sobre o Mundial? Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. E eu não sei qual máximo chega no Sul, mas mais 40 no viral é normal. Como são os banhos no inverno? É verdade que é sal semanais? Não, não é verdade. Quem tu falou isso? Os banhos no inverno na Rússia, absolutamente iguais como no verão. Por que? Tem vários fatores. Primeiramente, as casas na Rússia são completamente diferentes do Brasil. Segundo, na Rússia existe aquecimento central. Então, toda casa, durante o ano todo, dentro tem mais ou menos 22, 24 graus. Outra coisa que tem sistema de... Nossa, não sei como se chama isso. Tipo, no Brasil, vocês têm chuveiros elétricos. E em algumas regiões, em alguns casos, chuveiro de gás. Na Rússia, a água quente chega já dos tubos. Embaixo da terra, os tubos trouxeram para as casas água fria e água quente. Então, na Rússia tem água bem quente. Tipo, muito quente. O ano inteiro, na terneira, você abre e você esquenta. E outra coisa, na Rússia não é tão comum chuveiro. Na Rússia, a gente toma banho nas banheiras. Porque isso ajuda no verão se refrescar. Você basicamente tem uma mini piscina em casa. E no inverno, ajuda para se aquecer. Você faz sopa de si mesmo. Bota água quentíssima. Deita lá e... Para vocês entenderem melhor, quando eu fui na Rússia, lembra? Eu gravei e fiz um tour completo no apartamento típico russo. Mostrei banheira, apartamento e aquecimento. Se vocês querem, depois eu vou deixar o link na descrição. Depois de finalizar aqui esse vídeo, você pode ir dar uma olhada como que é diferente lá. Porque é bem diferente. Todo filme que assisti com cena na Rússia sempre mostrava a época do inverno. É verdade. Como é verão russo, a primavera e o outono devem ser bonitos. Você tem vídeos dessas estações do ano na Rússia? Gostaria de ver? Sim. Eu fui na Rússia no 2021 no verão e no outono. E tem vídeos que eu gravei na rua no verão, quando foi tudo verde, quente, sol e tal, né? E tem vídeos que eu gravei em outubro, eu acho que. Já foi o outono, metade do outono. Então, árvores estavam amarelas, folhas estão caindo. Algumas árvores já estavam peladas, a gente fala na Rússia. Resumindo, a Rússia tem todas as quatro estações. Claro que depende da região, né? Regiões da norte, faz mais frio. Regiões do sul, tem mais verão. Mas tudo é mais ou menos assim. O verão, calor, tudo verde, flores. Depois, outono, tudo fica dourado, vermelho, as folhas caem. Inverno, árvores pelados e tudo coberto com neve. E depois vem primavera, o neve se derreta, tudo fica um pouquinho feio, até os árvores não vai começar a dar as folhas de novo. E os russos moram nesse ciclo. Tudo muda completamente. A mesma cidade pode ter cara absolutamente diferente, depende da estação. E a cidade legal, considerada aquela cidade que tem coisas para fazer. E no verão, para sair, para aproveitar. Bom, você tem várias piscinas públicas. E no inverno, quando tem várias montanhas para se divertir. Campos com neve mais longe das vias, para ter um neve limpinho. Onde você pode se jogar e se divertir de montão. Próximo. Todo russo sabe jogar xadrez? Isso vocês já entenderam. Não, é igual tipo capoeira no Brasil. Tem muitas pessoas que são profissionais e tem galera que não sabe capoeirar. É a mesma coisa. Tem um monte de pessoas que jogam xadrez. É, é verdade. Na minha família tinha umas duas pessoas, talvez, que jogaram. Meu tio, pode ser minha mãe que estava jogando. Mas eu nunca joguei na vida. Todo russo tem de beber vodka no inverno para aguentar o frio. Para aguentar o frio, basta colocar uma roupa adequada ou vai para casa. Se você está com frio, porque você está na rua, vai para casa. As casas são super preparadas. Pode andar de cueca. É difícil para um russo suportar o calor, o clima do Brasil. A parte, isso é verdade. Eu não suportei clima em São Paulo. Até me mudei para Floreano, olha só. Olha, vocês já entenderam, né? Que o verão na Rússia é normal. É tipo, praticamente como aqui no Brasil. Mas, tem uma diferença gigante. Na Rússia, o clima é seca. O Brasil é um país tropical. O que isso significa? Que o clima é úmido. Aquela comunidade dos russos em Florianópolis. Eles me falam que é difícil respirar no primeiro ano. Ar úmido e diferente do ar seco, ele te faz sentir mais calor. Ele te faz suar muito mais. Se vocês já foram para a sauna, isso é um exemplo perfeito. Tem sauna seca e tem sauna úmida. Então, exatamente isso. É mais difícil para respirar. Você soa muito mais rápido. Porque essa água que está no ar, ela está literalmente pausando, né? Na sua pele, no seu corpo. Por isso, no Brasil, até eu tenho os cabelos muito mais cacheados do que eu tinha na Rússia. Sim, eu lembro até a minha adaptação aqui no clima brasileiro. Que é quando você sente essa umidade. E você sente que você está precisando de uma roupa mais leve. Ou uma roupa que está respirando melhor. Por exemplo, essa camiseta que eu estou usando agora. É da marca Insider. Eu gosto muito porque hoje é bem quente. E eu estou agora aqui e me sinto absolutamente normal. Esse tipo de tecido, ele é respirável. E eu aguento o clima brasileiro muito mais fácil. Se você é aquela pessoa que sente que precisa tomar vários banhos por dia. Esse tipo de camiseta de Insider é para você. Eu juro para você, eu já estou usando várias. Eu tenho duas camisetas, eu tenho calças. Eu simplesmente estou amando. Que sensação prazerosa quando sua camiseta não gruda em você. Então, eu estou feliz de recomendar para vocês alguma coisa que eu mesma uso. E estou gostando bastante. Vai no site do Insider. Aproveita porque eu tenho cupom Olga BF. BF porque é Black Friday, né? Mais os melhores preços do ano, que está no site agora. E dá uma olhada nos várias peças diferentes. Porque não é só camisetas, mas muitas coisas, outras. E para os homens e para as mulheres, eles têm. Ótimo que não precisa passar. Você só tira do varal e coloca no corpo, tudo prontinho. Tecido respirável de verdade. E agora, quando os preços são tão bons e um perfeito momento para comprar as coisas antes do viral começar e o calor verdadeiro brasileiro chegar. Só para lembrar, o cupom é OLGABF e o link que eu vou deixar aqui agora na descrição do vídeo para você comprar alguma coisa boa. Live irrespirável sem todas essas coisas de suor no calor úmido brasileiro. Né, gente? Próximo estereótipo. Bora. Olga, é verdade que a maioria parte do território da Rússia é inabitável por causa das condições geográficas? É verdade, Francisco. Absolutamente certíssimos. Claro. Lá é frio. Para que ir para lá? Essas territórias são só para ter o tamanho. Não sei para que. Muitas russas não sabem para que, mas eu achei uma mapa perfeita para vocês para entender onde os russos moram na verdade. Aqui é o mapa. Então dá uma olhadinha aqui. Você vai ver, né? Essa região cheia dos pedacinhos vermelhos, amarelos, é basicamente onde todo mundo mora. E isso se chama Rússia Central. Central não é porque ela é no centro no mapa. Não, não é assim. É porque é onde todo mundo mora. Onde todas as coisas centrais acontecem. Não sei. E como mais verde, menos gente tem. Até tem 1.01 pessoa por quilômetro quadrado. É muito pouco. Então, olhando para esse mapa, vocês entendem que os russos moram basicamente onde não faz frio. Não faz tanto frio. E a galera mora mais no sul do país ou na parte europeia. Próximo estereótipo. Todo mundo usa Adidas 3 litras. 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 É, muita gente usa. Os relacionamentos entre Adidas e a Rússia são super antigos. Adidas é a marca que existe desde os anos 40. E chegou na União Soviética naquele momento mesmo. Porque a metade do Berlim era a parte da União Soviética. A Berlim foi dividida. E a parte leste era a União Soviética. Então, a representação dessa marca na União Soviética era sempre muito forte. E continuando. Tem tantas fábricas que produzem Adidas lá na Rússia mesmo. Então, isso ficou meia marca nacional. Porque, tipo, no mesmo ano quando foi inventada na Alemanha, ela já estava produzindo na Rússia. E, na verdade, nos vários países leste europeus. Que, com o tempo, se tornou um meme. Porque essa roupa sempre foi muito acessível. Ela nunca era uma marca cara. E, pelo contrário, ela é uma marca barata. Que todo mundo conseguia comprar. E ela se espalhou pra todo mundo. Mais pobre, mais rico. Tanto faz. Próximo. Bebem muita. Brasileiro. Antes de começar, perguntinha. O que você sente quando um estadunidense está te perguntando... Oh, você é brasileiro. Eu hablo espanhol. Eu conheço a sua língua espanhola. Tô triste. Tô feliz. É exatamente o que sente um russo quando alguém fala que os russos bebem muita. Mas a fama dos relacionamentos entre russos e álcool é muito forte no mundo. Então, agora, eu vou explicar pra vocês se vocês vão saber com certeza. Os russos bebem muita. Sim. A parte, isso é verdade. Um tempão atrás, eu tava fazendo um vídeo no meu canal. Que se chamava... Porque os russos bebem vodka pra café da manhã. Lá, eu já expliquei tudinho. Depois desse vídeo, assiste aquele. Tem muita mais curiosidades. Mas agora, é só resumindo. Para ser perfeitamente atualizada, eu abri o site do Organização Mundial da Saúde e peguei a pesquisa do ano 2022, o mais recente que existe, sobre os países que mais consumem álcool. Agora mesmo, a Rússia está no lugar 16. Então, tipo, não é o maior bebedor do mundo, mas 16. É bastante. A gente tem quase 200 países no mundo, né? A Rússia está perdendo gente pra Bélgica, Portugal, França, Slovenia, Rumênia, Bulgária, Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, claramente, né? Tem um monte de países. Tem 15 países que estão superando a Rússia. E quando eu vejo essa lista, sabe o que eu penso? Que é quando alguém encontra um português, nunca tem essa conversa. Por que vocês portugueses bebem tanto alto? Talvez porque não tem esse conceito, essa fama. Mas os russos, de algum jeito, pegaram a fama. Porque criaram um dos tipos de álcool mais famosos do mundo, né? Amados pelas pessoas. A vodka! Para vocês entenderem até melhor, eu achei esse mapa do consumação do álcool no mundo. Vocês podem fazer pausa e estudar melhor esse mapa depois. Mas não pensem que eu esqueci de vocês. Eu também estava procurando em qual lugar é o Brasil. E parece que o Brasil está no lugar 68. E oito é muita entre 200 países do mundo. É relevante, né? Eu só bebem latinha. Eu achei essa imagem, mas ela não é do ano passado. Eu não sei de qual ano é. Não tinha essa informação, mas tem alguma informação assim também. É verdade que russos consideram cerveja um refrigerante? Não. E sabe o que é mais engraçado? Que eu já viajei nos vários países da minha vida. Eu já visitei uns 25, 30 países. Eu já morei fora da Rússia, não é aqui no Brasil. E nunca ouvi isso. Mas esse mito realmente existe no Brasil. Eu percebi porque várias pessoas escreveram isso. Gente, para vocês entenderem como que é relacionamentos com álcool são sérios na Rússia. Na Rússia você não compra álcool sem prova que você é maior de idade. Quando eu fui no supermercado no Brasil e ninguém pediu meu passaporte, eu pensei que é algum erro. Não é porque eu tenho cara de bebê, não importa qual idade você tem. Mesmo se você tem barba, você é um homem armário. É lei. Você tem que mostrar passaporte, CNH, alguma coisa onde a gente tem sua foto e data de nascimento. Também na Rússia é proibido beber álcool na rua. Então você não vai ver as pessoas bebendo nas ruas. Isso é proibido. Proibido beber nos lugares públicos. Você pode beber nos bares, na sua casa, nos lugares que vendem álcool específico. Também na Rússia você não pode comprar álcool depois das 10 horas da noite e pode comprar só a partir 8 da manhã. Então tem várias regras, relações sérias com álcool na Rússia. Pode ser por causa de todas essas leis, a consumação do álcool na Rússia cai e a gente já estava no lugar 12, agora já no lugar 16 da Rússia. Vamos ver o que vai dar depois. É verdade que os russos bebem vodka no café da manhã? Não. Só no café da tarde. E com caviar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Por que temos a impressão que os russos são bêbados de vodka? Seria uma prejeção de nós mesmos? Esse cara sabe o que é ironia. E aqui eu quero dizer uma coisa engraçada. Quando eu fui na Rússia com os amigos brasileiros, chegou uma turma de uns 6 pessoas do Brasil. E a gente foi para a vida noturna ver vida noturna na Rússia. E um dos choques principais desses brasileiros foi que os bares na Rússia praticamente não servem os coquetéis com vodka. É choque cultural, mas o coquetel, por exemplo, Moscow Mule é muito famoso no Brasil. Mas não é famoso na Rússia, porque é um coquetel dos Estados Unidos. Capirosca. Outra coisa também, coquetel com vodka. Eu mesma lembro que eu cheguei no Brasil e vi tantas bebidas que você tem aqui com vodka. E na Rússia, não. A bebida alcoagólica mais consumida na Rússia é cerveja. Segunda mais consumida é vinho. E no terceiro lugar, conhaque com vodka. Não sei, pode ser o povo russo de tantos anos já cansou com vodka e não bebe tanto. Por isso, não fica decepcionado, por favor, quando vai virar para a Rússia. Que pode ser, não vai ser tão fácil achar um coquetel com vodka na qualquer bar. Vamos mudar aqui. Um estiriojo por russo, acho que são os ursos. Igual são os macacos aqui. Eles realmente invadem as cidades, são fáceis de encontrar e às vezes até domesticadas. Você já viu algum problema de perto? Peraí! Tá, esse é o meu cantinho. E aqui tem o quê? Ursovski. Se você ainda não deixou o like, eu vou te achar. Não se preocupe, com certeza. Obrigada, Ursovski. Obrigada, Ursovski. Obrigada. Então, eu nunca vi nenhum urso na minha vida na rua. O único urso que eu vi é no parque zoológico. Na Rússia, os ursos não moram em qualquer floresta, não. Eles são em alguns lugares específicos e bem longe das cidades. Talvez, dá pra encontrar urso nas cidades pequenas. Tipo, nas cidades pequenas, que são muito longe das grandes cidades, dos capitais. Naquelas regiões onde tem muita mais floresta do que as cidades. Mas o governo russo sempre tava fazendo essa propaganda, fazendo um urso igual a um símbolo da Rússia. Por quê? É muito fácil. Porque o urso é um animal grande, forte, muito forte e perigoso. Então, é lógico, se você vai criar imagem do seu país como um país forte e perigoso, ninguém vai querer mexer com você. Então, sempre existe essa propaganda. Pra proteção. É tudo simples. Próximo estereótipo. Que são todos bem louros, de olhos azuis. Exatamente isso. Nem todo mundo sabe, mas no famosíssimo livro, Rei dos Anéis, um dos papéis principais estava com os russos. Isso mesmo. Assim só o povo russo parece. Brincadeira à parte, mas acho que vocês já entenderam, né? Pelo tamanho, pela diversidade das regiões, e pelo fato que a Rússia é, não é um continente só, mas duas, Europa e Ásia. Então, tem gente. Esses são os russos. E esses são os russos. E esses são os russos. E esses são também os russos. Esses também são os russos. Essa galera também é russa. Tem toda forma de olhos, tem todo cor de cabelo, tem toda altura. Se a Rússia fosse um país pequenininha, localizada só numa região, tivesse só um tipo de clima, as pessoas seriam iguais. Mas desse tamanho, não dá pra ser igual. É literalmente impossível. Próximo. Olga, eu acho a Rússia linda. Gostaria de conhecer. Fale sobre o trânsito na Rússia. He he, chegaram para esse assunto, eu gosto. Eles dirigem como loucos mesmo, porque tem câmeras nos carros. Olha, ela sabe, né? Agora, quando eu tirei carteira do motorista, né? He he he. Me espera nos notícias brasileiros. Rússia destruiu 30 carros na via brasileira. Isso é uma barbaridade. Brincadeira à parte. Então, a Rússia tem um monte de países vizinhos. E um desses países vizinhos é um amigo muito bom, que tem tudo. Estou falando da China. Imagina, a China tem qualquer técnica que existe no mundo. Então, como a China é tão perto, a gente compra com a China tudo muito barato. Comprar as técnicas para os russos é uma coisa fácil. E quando alguém compra carro, ele já compra esse negócio que a gente chama videoregistrator. É, videoregistrador. Isso é alguma coisa, tipo, super natural na Rússia. Todo carro tem. Porque isso te protege, primeiramente, como motorista. Qualquer coisa vai acontecer. Um animal vai aparecer na via. Uma pessoa vai querer atravessar a rua do nada. Algum acidente. Qualquer coisa que acontece, você tem registração vídeo. Você não precisa provar nada, literalmente, se você não é culpado. Essas câmeras são baratíssimas. E por isso todo mundo compra. Comprou porque quis. Não tem garantia. É tomar sua c... Então, como todo motorista está gravando o que está acontecendo nas ruas, tem tantos vídeos de toda coisa. Porque qualquer coisa que vai acontecer, ela é registrada. Quantos vídeos engraçados e loucos tem no Brasil. Mas geralmente é só porque alguém gravou nesse momento. Agora imagina quantos vídeos loucos e maravilhosos e engraçados vocês perdem porque não tem câmera na todo carro. Quanto conteúdo estamos perdendo, galera. E a Rússia não está perdendo porque tudo é gravado. Então, qualquer coisa é registrado. Outra coisa que também pode ser você se está perdendo é o meu Instagram. Gente, quando acaba esse vídeo, pega seu celularzinho e não Instagram procura Oda do Brasil. Lá eu estou fazendo mais conteúdo para vocês. Os vídeos curtinhos, os fotos, as perguntas. A gente prepara os vídeos juntos. Assim é mais fácil e mais rápido para mim se comunicar com vocês. Quem já está seguindo ótima semana para vocês, família. Os outros estão convidando. Não se fica tímido. Se eu sou russa e não é tímida, você é brasileiro. Estamos falando dos estereótipos, né? Estou te esperando no Instagram. E bora para a próxima. Por que dificilmente vemos um russo sair? Parabéns pelo seu trabalho, Olga. Você foi pessoa leve, como seu sabor. Muito obrigada, muito obrigada pelos elogios. Esse comentário eu quero unir com mais um, que tem conexão completa com esse estereótipo. Sempre ouvi dizer que russos são muito frios. É verdade? Vamos responder. O que é um sorriso? É jeito de se expressar. Igual a língua, gesticulação, igual mímica. As palavras têm significado diferente nos diferentes países. As gestos têm significado diferente nos diferentes países. Por exemplo, esse gesto. Na Inglaterra significa ok. Na Rússia significa ok, tudo vai dar certo. Não sei se é verdade, mas me falaram que no Brasil significa... Vai tomar... Alguma coisa. Ainda não sei se isso é verdade. Mas sempre quando eu quero mostrar isso, meus amigos brasileiros falam... Não, não, não. Melhor assim. Então o mesmo gesto significa coisas diferentes nos diferentes países. E o sorriso é a mesma coisa. É claro que eu poderia dizer agora pra vocês que... Ah, os russos não sorem porque eles são grossos. Ah, por isso não quero morar aqui. Ah, essas pessoas são ruins. Essas pessoas são boas. Mas não é assim o mundo que funciona. Eu não quero fazer esse vídeo para ganhar visualizações. Eu quero criar uma comunicação entre nós. Porque já há tanto tempo eu estou entendendo os brasileiros. E agora eu quero que vocês verem entender os russos. Pelo que eu entendi, no Brasil o sorriso significa que você está bem, que você está feliz, pronto para conversar, aberto, tipo... Ei, tudo bem. Na Rússia... Não! O sorriso não significa isso. Na Rússia o sorriso significa que você... Você é meu amigo de verdade. Significa que você pode confiar em mim. Os russos de verdade economizam sorriso e usam como significado diferente. Tipo, mandam alguma mensagem, sabe? Sorriso para um russo não significa que a pessoa está bem. Tem vários motivos porque a pessoa vai sorrir. No mesmo tempo, se a pessoa não sorre, se ela está com o rosto calmo, isso não significa que ela é séria, feliz, infeliz. Para um russo, significa que a pessoa está dentro da sua cabeça, com os seus sentimentos, qualquer ela tem agora. Para os russos, um sorriso é uma coisa muito preciosa, sabe? Até íntima. Desconhecidos, os russos tratam como desconhecidos. Tipo, se você pedir ajuda, algumas orientações, eu dou para você. E só. O sorriso e algum jeito mais aberto e leve é só para as pessoas próximas. Só para a família, namorado ou namorada, ou para as pessoas que você já conhece. Você não encontrou ela pela primeira vez. E mesma coisa sobre que os russos são muito frios. A questão é que o que é uma pessoa fria para você? Na sua cultura, ser frio pode ser uma atitude. A na outra cultura, ser frio pode ser outra coisa. Se você encontrar um russo na rua, falar um pouco com ele, no final falar, vamos se encontrar na semana que vem. Eu te ligo e a gente vamos combinar. A gente vai se falando, tchau. E se você não liga para essa pessoa, você é considerado frio e mal educado. Porque para um russo, a palavra é tipo tudo. Se você falou alguma coisa, você faz isso. Enquanto isso no Brasil, isso não significa isso. Tudo isso é muito complexo, na verdade. E eu acho que vocês entenderam que só se comunicando, dá para entender. Ah, essa pessoa faz assim, é por isso. Ah, essa pessoa faz, desse país faz assim, é por isso. E não significa que os brasileiros são frios e fechados ou os russos são frios e fechados. É só os costumes. Eles são diferentes nos diferentes países que são tão longe um da outra. A história da Rússia começou a ser registrada no século IX. Eu dei um Google e descobri que desde o século IX até o início do século XXI, a Rússia participou ou foi envolvida em mais de 70 guerras ou conflitos armados. 70, vocês imaginam esse número? Isso significa 5 ou 6 guerras por século. Uma guerra por aproximadamente 20 anos. Claro que a maioria parte das guerras começou no passado. Nos tempos passados as pessoas só estavam resolvendo qualquer questões, conflitos com armas. Mas de qualquer jeito, é muita. Não houve uma única geração na Rússia que não tenha experimentado a guerra. Isso tudo tem muito a ver com o tamanho da Rússia e com a posição geográfica. Agora, imagina como isso é feito em nação. As qualidades e atitudes que vão te ajudar a sobreviver numa guerra, eles viram as qualidades nacionais. Qualidades das pessoas. Assim, as qualidades mais apreciadas na sociedade são honestidade, organização, disciplina, força, resistência. Para ninguém te atacar, para ninguém querer te fazer mal e estar sempre ligado. Tudo isso te deixa exausto. E por isso eu acho que os russos amam tanto o Brasil e os brasileiros. Porque dentro de si ninguém quer estar ligado 24 horas. As pessoas também querem ter a qualidade de poder se desligar às vezes e só aproveitar. Com certeza os brasileiros e os russos são como alienígenas uns para os outros. Mas isso é a principal lei da natureza. Os apostos se atraem. Um quer aprender com o outro alguma coisa que ele não tem. E enfim, a única coisa que precisamos é a mente aberta para poder ouvir e entender alguém que é diferente de você. Quando eu pedi vocês a falar para mim estereótipos sobre os russos no Brasil, nessa lista também apareceram os brasileiros que tinham experiência com os russos. Ou quem mora na Rússia, ou quem viajou, ou quem tem amigos russos, namorado russo. E eu só quero deixar na tela agora tudo o que eles disseram. Porque só as pessoas compartilharam as suas experiências. E muito obrigada que vocês compartilharam. Porque eu li isso e para mim foi um prazer enorme. Que legal saber que os brasileiros e os russos se dão tão certo. E isso na verdade é uma coisa muito legal. E esse último que descobriu que todo esse tempo estavam escondendo a Rússia de nós. Isso é verdade. Porque eu tinha a mesma sensação quando eu cheguei no Brasil. E última coisa. Eu usei nesse vídeo só 10 estereótipos entre todos que vocês mandaram. Porque fora disso vocês mandaram muitas perguntas. Eu não esperava que tenha tanta curiosidade. Sobrou ainda um monte de perguntas que eu claramente não podia botar nesse vídeo também. Porque já tem muita informação. Mas esse outro assunto, aqui eu falei só desses estereótipos. Se vocês querem vídeo eu respondendo perguntas sobre a Rússia, fala sobre isso no comentário. Agora mesmo escreve. Eu quero vídeo sobre a Rússia. Olga responde perguntas sobre a Rússia. Para eu saber, entender, ver esses seus comentários. E fazer outro vídeo respondendo as perguntas já. Se você assistiu até agora. Receba meus abraços. Eu estou muito feliz que fez esse vídeo. Ele foi tão informativo, tão legal, tão importante para mim compartilhar com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. E até próximo meus brasileiros. Estou feliz. Eu sinto que a gente ficou muito mais próximos com vocês. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.